A barra tá na moda, hein? Não é à toa que a mulher usa sempre, né? É foda isso ali! Um, 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 mais que dá Blue, um, 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 um... Um, 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 um. He VRUH, Beté, Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal